E aí família, salve salve! Leandro na voz, de volta com mais um vídeo de indicações aí. Dessa vez eu vou mostrar pra vocês alguns LPs aí que eu peguei também randomicamente da minha coleção, sem nenhum critério pra seleção, né? E antes de começar a falar sobre os discos, eu vou pedir que você deixe seu like aí e se inscreva no canal, demorou? E o primeiro disco da lista que eu vou mostrar pra vocês é o Can Santurva Music Commission, deixa eu aproximar aqui pra vocês, com o álbum 666, lançado pela Power Up. Essa banda aqui é muito foda, cara. Lembra um pouco o Tervet Kadett, lembra um pouco ali as bandas dos anos 80, mas só que mais agressivo, mais rápido ali, né? E a Power Up relançou isso aqui e tal. Vou mostrar de novo aqui pra vocês a capa. Mais conhecido como KTMK, né? E disco legal, vem com encarte, bem simplesinho, não é nenhuma edição de luxo, não. Encarte com a folha A4 aí. E um disco ali mais simples, né? Não é um acabamento de luxo, mas resgata aí alguns clássicos da banda aí, né? Material fundamental pra quem gosta de hardcore finlandês aí dos anos 80, demorou? Agora, o próximo disco da lista é uma banda mais inusitada. Talvez você nunca tenha ouvido falar dessa banda. E talvez você tenha visto eles tocarem quando eles vieram pra cá, pra São Paulo. Eu tô falando da banda Unkilling. A banda russa de punk rock aí, que mistura um monte de elementos folclóricos ali, né? Tem acordeon, tem uns instrumentos como, acho que, mandolim, né? E tem umas músicas meio folclóricas da Rússia, né? Banda russa. Eles tocaram aqui quando o The Restarts tocou. Então, foi um show bem especial, porque quando o The Restarts tocou, a gente tava esperando um som bem punk rock ali, mas foi bem diverso, né? E a Unkilling trouxe pra nós ali um pouco de música diferenciada ali no dia, né? Misturado com punk rock, enfim, né? Esse disco aqui, o SMRT, ele tem um cover do Sepultura, Refuse Resist, né? E é uma edição bem bacana, bem especial, cara. Bonitão o disco, ó. Deixa eu ver se foca aqui, focou. Legal, um disco bem feito, cara. Arranjado, um disco bem robusto, né? E deixa eu ver aqui o encarte interno, eu mostro pra vocês aqui. Bem legal, cara, esse material. Pra quem gosta de diversidade musical dentro do punk, pra quem gosta de música diferenciada ali, misturada com punk rock. Então, é um material bem feito ali. Recomendo pra quem gosta de expandir os seus horizontes e trazer ali pra... E trazer ali pra sua coleção ali, pro seu conhecimento musical, um pouco de música diferente ali, demorou? E agora nós vamos falar de um clássico, um clássico da Suécia. Essa banda também eu adoro, é uma das minhas favoritas também. Material sensacional, fundamental. Lançado aí pela Nauza Records, eu tô falando do Fear of War. É uma coletânea com os materiais, chamada War Songs, 1985-1987. Sensacional, cara. Tem muita coisa boa aqui. Coisa da demo, das demos deles, tem muita coisa legal. E o impressionante ali é que foi um trabalho muito bem feito, né? O encarte aí protege o disco, né? Com fotos da banda, com as letras, né? E pra quem gosta do material aí que foi lançado pela The Vikings Are Coming também, tem algumas coisas aqui, né? E a minha prensagem é uma prensagem vermelha. Né? Sensacional, cara. Ótimo trampo aí da Nauza Records aí. Eu acredito que isso aqui não deve achar mais com facilidade, mas não custa tentar, né? Deixa eu guardar aqui. E é isso. A Fear of War aí é uma banda fundamental ali. Acho que muitos de vocês a conhecem, mas quem não conhece, vale a pena dar uma conferida, porque isso é sensacional. Agora eu passo novamente pela Suécia, trazendo pra vocês o supra-sumo do Krusty Punk ali. A nata do Krusty Punk, na minha opinião, né? É uma das bandas mais simbólicas ali do estilo da Suécia, né? Que toca esse tipo de som. Eu tô falando da This Fear. Cara, esse disco é fundamental. É o disco Misantropic Generation. Sensacional, cara. Material ali, sensacional e obrigatório, né? Vem num gatefold ali, lançado pela La Familia Records, né? Gatefold sensacional. Deixa eu dobrar aqui e mostrar a capa novamente. Contra a capa, né? Esse é o Misantropic Generation. E vem só com disco de vinil preto mesmo, né? Não tem edição especial. Mas isso aqui é fundamental. Então, repetindo novamente aí, eu falei do This Fear com Misantropic Generation. Isso aqui é um arregaço, cara. Sensacional. E agora vamos para um dos itens que eu mais gosto da minha coleção. Cara, esse disco aqui é sensacional. Eu tenho muita sorte de ter conseguido achar ele. É um split, 3-way split LP, com o Mobi 47, Esquizofrênia, Desperate também. Desperate são os caras do Mobi 47. Esse material aqui foi feito na turnê de 2011, quando o Mobi 47 tocou no Japão. Então, isso aqui é sensacional, cara. Muito foda. Material sensacional. Lançado pela The Tactical Raw Punk Records, né? Selo sueco. E isso aqui é fundamental, velho. Quem conseguir achar isso aqui, pega, porque é coisa fina. É material para se ter ali na coleção e ter orgulho de ter, porque foi um material que eles lançaram ali durante a turnê japonesa, né? E só tem pedrada, cara. Do lado do Mobi 47 tem todos os clássicos deles. E Esquizofrênia tem ali três faixas, né? Com a banda japonesa que tocou ali junto com o Mobi 47. E tem o Desperate, que é a banda dos caras do Mobi 47 aqui, né? Com os membros do Mobi 47 em outra banda, né? Então é isso. Eu falei do Streamway Split, chamado Kava Pen Attack 2011. Aí tem o Mobi 47, Esquizofrênia e Desperate, né? Duas bandas aí suecas, né? O Mobi 47 e o Desperate. Então eles aproveitaram e também fizeram a turnê com o Desperate. Tem o Esquizofrênia, da cidade de Tsuyama. Então é isso, família. Esse foi o vídeo de indicações dessa semana. Eu vou pedir novamente que você se inscreva no canal. Apoie o nosso trabalho. Deixa seu like, comenta, compartilha com os conhecidos, porque é de graça, não paga nada. E apoie o nosso trampo aí, porque a gente tem todo um trabalho pra poder gravar, pra poder editar. Tem as pessoas que fazem a parte da arte gráfica. E o canal tá evoluindo. E não perca, esse mês de abril a gente vai chegar com novidades. A gente vai trazer pra vocês ali uma mudança muito drástica no canal, mas eu acho que vai ser uma mudança positiva. E vocês vão gostar com certeza. Eu vou ficando por aqui. Esse foi mais um vídeo de indicações. É nóis, família. Fui! Fui!